Se liga enfermagem! No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai cicatrizar qualquer lesão mais rápido. Eu tenho certeza que essa é uma dúvida de muitos enfermeiros, de muitos profissionais da saúde. Como é que eu vou cicatrizar essa ferida mais rápido? Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu vou te ajudar bastante. Me chamo João Victor, sou enfermeiro e professor e sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Antes de tudo, você precisa entender o porquê que eu devo cicatrizar uma lesão mais rápido. Ora professor, isso é óbvio. Qualquer pessoa quer cicatrizar uma ferida rápido. Mas calma, que não é todo mundo aqui que vai querer cicatrizar tão rápido não. Vou te dar uma situação. Imagina só um paciente que depende de um auxílio por conta de uma lesão que não cicatriza. E se ele cicatrizar e aquele auxílio for a única renda do paciente, e se ele cicatrizar essa lesão, vai perder essa renda. E aí, será que esse paciente quer mesmo cicatrizar? Temos diversas situações aqui no nosso Brasil que podemos se encontrar. E calma, esse caso, eu já me deparei com um caso assim. É um desses casos que a gente vai se envolver, que é o fator socioeconômico do paciente. Também é um fator muito importante relacionados aqui a uma cicatrização mais rápida. Falando em um fator econômico, até mesmo para um ambiente hospitalar, uma cicatrização mais rápida aqui para o paciente, vai gerar economias naquele setor. Por que, professor? Porque cada troca de curativo vai diversos materiais aqui para o auxílio ali daquele paciente. E quanto mais tempo esse paciente fica internado, realizando apenas o curativo, sem seguir várias dicas que eu vou dar aqui nesse vídeo, infelizmente esse paciente não vai cicatrizar mais rápido. Você só vai estar trocando curativos ali. E tudo isso vai gerar custos no final ali daquela internação desse paciente. E, quiçá, esse paciente vai para casa ainda sem cicatrizar lesões. Já vi diversos pacientes, infelizmente, saindo do setor hospitalar, da parte hospitalar, com uma ferida que não conseguiu cicatrizar, cicatrizando em casa. Não conseguimos solucionar ali dentro do hospital. Será se não está faltando algo? Será se não poderíamos ali cicatrizar em ambiente hospitalar com o tempo ali mais rápido? Então esse vídeo é muito especial para você. Porque essa parte de economia e bem-estar do paciente andam juntas aqui na hora de cicatrizar mais rápido. Outro ponto importante, o porquê que você deve cicatrizar mais rápido, é em relação ao nível de infecção. Quanto maior tempo esse paciente fica com aquela lesão aberta, maior será o risco desse paciente desenvolver infecções. Infecções que podem ir até para a sua corrente sanguínea, sendo uma infecção generalizada por conta daquela lesão que não estava sendo cicatrizada. podendo até matar o teu paciente. Então eu conseguindo cicatrizar mais rápido, eu evito que essa lesão fique mais tempo aberto, eu consigo também reduzir esses níveis de infecções do meu paciente. E óbvio, o mais importante de todos é o conforto do paciente. Sim, você cicatrizando mais rápido, você consegue dar esse conforto, porque imagina só a situação de um paciente que ele tem que ir todos os dias ou a cada dois dias em uma unidade realizar o curativo. Isso chega a ser cansativo para o paciente. Além do mais, o fator psicológico aqui dele, como é que é o paciente em relação àquela situação que o paciente está vivendo. De ter uma lesão, de não conseguir fazer algumas coisas que ele gosta. Já peguei pacientes que tinham lesões que possibilitavam ele de correr. E era o que ele mais gostava de fazer. Então isso também influencia. Você cicatrizar mais rápido é devolver a qualidade de vida para esse paciente. É transformar a vida dele. Então esses pontos são fundamentais na hora de cicatrizar mais rápido. Mas voltando para o nosso tema da aula. Como cicatrizar mais rápido. O primeiro ponto que eu devo discutir aqui com vocês, é vocês identificar a causa dessa ferida. Sim, muitas pessoas quando se deparam com pacientes com lesões, olham apenas para a ferida e esquecem do mais importante, que é o paciente. É você buscar o que causou essa lesão. Vou dar um exemplo simples para vocês. O exemplo do pé diabético. Uma lesão tão famosa aqui no nosso meio da assistência de enfermagem. Quando se deparamos com esses pacientes, alguns profissionais focam apenas em trocar aquele curativo. E eu não quero que você que está assistindo esse vídeo seja esse tipo de profissional. Apenas troca o curativo e esquece do mais importante, o paciente. O que é que está acontecendo com esse paciente? Alguma causa ali que favoreça esse retardo aqui dessa ferida por conta da diabetes? Será que esse paciente não está com a diabetes descompensada? E se eu conseguir controlar essa diabetes, eu consigo cicatrizar essa ferida. Então é por isso que é importante a gente avaliar o paciente como um todo. Busca essas causas que retardam a cicatrização e tratar dessas causas. Ora, se eu trato da causa que retarda, eu consigo cicatrizar mais rápido. Não é top? Outros exemplos. Uma úlcera arterial. Eu tenho que identificar se o paciente está com úlcera arterial e encaminhar para o vascular. Uma úlcera venosa. Identifica aqui a insuficiência venosa. Trata a insuficiência venosa que você também consegue cicatrizar. Então nosso primeiro ponto é identificar a causa e tratar essa causa. O segundo ponto que eu tenho que discutir com vocês é o que eu considero aqui o mais importante para a cicatrização. Mesmo que você não tenha nada, mas se você seguir esse ponto, que é realizar a limpeza adequada, eu tenho certeza que você vai conseguir cicatrizar qualquer ferida mais rápido. Mesmo com pouco recurso. Porque eu costumo dizer que a limpeza que dá ferida é o nosso ponto primordial para eu conseguir cicatrizar lesões. É na limpeza que eu consigo reduzir a carga bacteriana. É na limpeza que eu consigo preparar o leito da ferida para, por exemplo, colocar uma cobertura. É na limpeza da ferida que eu consigo aqui preparar ainda esse leito, né? Voltando para o leito. Deixando esse leito mais viável. Retirando tecidos aqui viáveis que poderiam retardar a cicatrização. Então, a limpeza da ferida vai ter que ser estéreo. Nessa limpeza, você vai ter que reduzir essa carga bacteriana. Você não pode levar novas bactérias para essa lesão. Então, você tem que realizar essa técnica corretamente. Sem erros. E se você quer um vídeo aqui falando apenas de limpeza da ferida, como você vai realizar da forma correta, comenta aqui, ó. Quero a limpeza da ferida que eu vou trazer esse vídeo o quanto antes para vocês. Porque sim, se você quebrar a técnica estéreo aqui da limpeza da ferida, você vai levar mais micro-organismos e vai retardar a cicatrização. Uma limpeza boa, você otimiza a cicatrização da ferida. Outro ponto importante é desbridamentos. Sim, temos seis técnicas aqui de desbridamentos em nossas práticas que podemos realizar. Então, você vai ter que avaliar essa lesão e ver qual a necessidade, qual técnica de desbridamento você vai utilizar. Lembra, esse desbridamento eu vou estar removendo tecidos inviáveis dessa lesão. Posso remover a necrose, posso remover o esfacelo, posso remover algum corpo ali estranho que tem ali na lesão, posso retirar, por exemplo, aquelas lesões que é ocasionada por abrasão quando o paciente escorrega, a escoriação escorrega na pista, chega para você com a lesão toda suja, você vai ter que tirar todas aquelas sujidades daquela lesão. Então, um bom desbridamento também aqui otimiza a cicatrização. Professor, quais são esses seis tipos? Eu tenho o desbridamento autolítico, enzimático, o mecânico, instrumental conservador, biológico e o cirúrgico, sendo que quatro vocês vão encontrar mais comuns, né? Porque o biológico é onde que eu utilizo lavas aqui para realizar esse desbridamento e o cirúrgico quem vai realizar é o nosso colega médico, tá? Nosso quarto ponto também é muito importante. Professor, como avaliar a ferida? Sim, você vai ter que ter uma avaliação correta dessa ferida para eu conseguir, por exemplo, indicar uma cobertura ideal para realizar um desbridamento adequado para eu saber se essa lesão está cicatrizando ou não, tá? Então, essa avaliação é fundamental, é um dos pontos primordiais e todo mundo da enfermagem tem que saber avaliar feridas, porque feridas é da enfermagem. Então, a gente tem que valorizar o que é nosso, tá, gente? Então, saber avaliar a ferida corretamente aqui é fundamental. Então, é para isso que eu tenho vídeos aqui no canal também te ensinando como é que avalia a ferida pontos importantes aqui também. Mas, falando aqui de modo geral, você deve avaliar se tem tecidos aqui inviáveis, infecções, se tem odor nessa lesão, tá? Se tem sangramentos ou não, se tem o tecido viável que eu devo manter. Então, tudo isso você vai ter que avaliar na sua ferida. Outro ponto muito, mas muito importante mesmo, que é a relação da cobertura correta. Gente, a pergunta do século. Professor, qual cobertura eu utilizo nessa ferida? Pois bem, essa cobertura perfeita, que todo mundo pede, vai depender de diversos fatores aqui. Vai depender do conhecimento que você tem também. Olha só que interessante. Já se deparei com diversos cenários, que na unidade tinha as coberturas, mas ninguém estava utilizando, porque ninguém conhecia essas coberturas. Já tive cenários aqui, alguns cursos, que gestores estavam fazendo o curso, porque os profissionais não conheciam as coberturas, e esse gestor comprava todas as coberturas e ninguém sabia utilizar. Então, do que adianta? Você querer ali a massa do bolo todinha feita, né? Sem entender todo o processo. Então, é pra isso que eu preparei aqui um curso exclusivo, apenas falando sobre coberturas, tá? Que é o curso intensivo de curativos especiais. Lá eu vou te falar sobre o alginato, sobre o PHMB, sobre a hidrofibra, espuma, colagenase, papaina, AGE, sulfadiazina de prata, as coberturas mais comuns no mercado. Então, se você quer fazer parte e ainda quer garantir uma certificação de 40 horas, acesse o primeiro link na descrição do vídeo, como também no comentário fixado e adquire a tua inscrição. Tenho certeza que esse curso vai ser fundamental pra você e pra você não errar na escolha dos curativos e não atrasar na cicatrização. Porque sim, escolher o curativo correto otimiza muito a cicatrização das lesões. Mas e aí, enfermagem? Gostado do vídeo? Gostado desses pontos essenciais aqui que eu separei pra vocês sobre a cicatrização mais rápida de lesão? Eu tenho certeza que eu ajudei você de alguma forma. Então, para apoiar o canal, eu só te peço para você deixar o like e comentar aqui o que você achou desse vídeo e se esse vídeo te ajudou de alguma maneira. Vou ficando por aqui, mas antes disso, segue aqui a nossa playlist sobre feridas e curativos. Acesse também o último vídeo do canal. Tenho certeza que essa playlist vai te ajudar muito aqui a cicatrizar mais rápido. Porque você, do canal manual da enfermagem, consegue sim cicatrizar mais rápido. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, enfermagem.